Levante as tuas duas mãos o mais alto que você puder Neste lugar a palavra de Deus ela tem poder O Espírito Santo tem liberdade pra falar conosco Eu tenho uma coisa dentro do meu coração Só uma coisa que eu aprendi Onde a palavra de Deus ela não tem voz e eu não posso ter ouvidos Levante as tuas duas mãos o mais alto que você puder E dê a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Erga a tua voz e glorifique a presença dEle Aleluia Nós te adoramos Espírito Santo Exaltamos porque tu és único pra receber todo louvor Jesus te louvou toda honra, toda glória e toda adoração Erga as tuas mãos, erga a tua voz, fale palavras de amor a Ele Aleluia 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 E a Ele Diga aos seios, Jesus Minhas lamparinas estão acessas Diga pra eles de todo teu coração Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater Que eu vou abrir Pra você entrar Diga pra eles É só bater Que eu vou abrir Pra você Entrar Diga pra eles assim Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata 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 É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Diga pra ele, vem! Vem! Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes Diga pra ele de todo teu coração Estou só, estou só te esperando Vem! Vamos dançar Maranata 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 Eu abro a minha casa Não pode morar aqui Eu já coloquei Eu já coloquei Eu já coloquei as minhas vestes 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 Maranata 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 Inglésia do Senhor Rasga os céus e desce Maranata Levanta as minhas vestes 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 A terra A terra Chama Tem mais uma fé Queremos ver O céu Dá pra ser mais alto Igreja do Senhor Assim A ame-luz A ame-luz Clama É primícia A ame-luz Chama Mais uma vez O céu Tem a tua voz E declare Assim E a elha Glória E a elha Pra sempre Amém A elha glória E a elha E a elha Pra sempre Amém Aleluia Nós te adoramos Espírito Santo Quem veio aqui Pra expressar o seu amor E a sua gratidão a Ele Olha pra pessoa que está ao seu lado Diga assim Faz o teu melhor Diga faz o teu melhor Diga não é pra homens É pra Ele Então diga assim Espírito Santo Eu quero ser escondido Na tua presença Aleluia Aleluia Adore Adore Aleluia Nós te adoramos Espírito Santo Amém 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 Liga pra Ele assim Esconda-me em ti Esconda-me em ti As asas do seu amor Esconda a mente Esconda a mente Nas asas do seu amor Diga pra ele de todo teu coração Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço E como eu amo o seu nome Diga pra ele assim Esconda a mente Esconda a mente Nas asas do seu amor Esconda a mente Esconda a mente Nas asas do seu amor Só você que é apaixonado por ele Declare de todo teu coração Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome E qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra E qual é o som? E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Este é o som E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Responde a esse som E este é o meu som Lado de dentro eu abro a porta Lado de dentro eu abro a porta Diga de todo teu coração Este é E este é o meu som Lado de dentro Lado de dentro Aí o carpinteiro de Israel entra e faz morada E este é o som que se ouve E este é o som Do carpinteiro arrumando a casa Do carpinteiro arrumando a casa Profetiza isso E este é o som Do carpinteiro arrumando a casa Do carpinteiro arrumando a casa Levante as tuas mãos aos céus E adorare dizendo a ele santo E tu és Santo 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 É o Senhor Tu és Santo Santo Só quem acorda apaixonado por ele diga sim Eu acordo apaixonado Passo o dia te amando Vou dormir desesperado No meio da noite acordo te chamando Eu acordo apaixonado Passo o dia te amando Vou dormir desesperado Vou dormir desesperado No meio da noite acordo te chamando Grita aí sol Eu acordo apaixonado Eu acordo apaixonado Passo o dia te amando Eu acordo apaixonado Eu acordo apaixonado Eu passo o dia te amando No meio da noite acordo te chamando Mais forte Mais forte Eu acordo apaixonado Mais forte E passo o dia te amando Vou dormir desesperado Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Quem é alto e bem forte Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sabe que ele é este O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade O descendente de Davi É o homem mais notável Ele está neste lugar Pra te levantar Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Aplauda o Senhor De todo o teu coração Libera grito de júbilo Aleluia Aleluia Olha pra pessoa Que está ao celular Diga assim Adore Diga assim Adore Diga com o vosso vencedor Diga assim Adore Aleluia Então diga de todo o teu coração Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Deus Diga com o vosso vencedor 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 E não haja fruto na vida Diga com o vosso vencedor Eu vou vir Eu vou vir até você Na viração do dia Eu tenho um compromisso contigo Quando virar o dia Eu vou ter um compromisso contigo Aí Eva peca Deus não desce Porque o compromisso De Deus era outro Aí Adão peca E Deus não desce Porque Deus tinha um compromisso Mas na hora marcada Ele desceu Ele tinha dito com outras palavras Todos os dias Quando virar o dia Eu vou ser a primícia Do teu dia Eu vou trazer a cura Que você precisa Eu vou trazer a libertação Que você precisa Eu vou trazer o milagre Que você precisa Por isso que quando Eva pecou Ele não desceu Ele não gritou Quando Adão pecou Ele não desceu Ele não gritou Mas na hora marcada Ele desceu E ele chamou Adão Sabe por que Deus não chamou Eva? Porque ele não tinha um compromisso Com a Eva Ele tinha com Adão A promessa Sabe por que Deus te chama a atenção? Sabe por que Deus envia Profetas desse lugar Para chamar a tua atenção? É porque ele tem um compromisso contigo Então para de olhar Para as pessoas e dizer assim Por que com o irmão da minha direita O irmão da minha esquerda Deus nunca fala É só comigo Que ele vem com palavras sim É porque Deus tem um compromisso contigo É um compromisso de cura De milagre De libertação Então todos os dias Ele vai cumprir Essa palavra na tua vida Ei, na hora certa Ele desceu Mas sabe por que Que ele não encontrou Adão? Porque Adão perdeu o tempo Quando pecou Ao invés de clamar a ele Ele perdeu o tempo Tentando procurar alguma coisa Para cobrir a sua nudez Ei, para de perder tempo Na rede social Para cobrir a tua nudez Para de perder tempo Achando um versículo Que fale contigo Aquilo que você quer ouvir Para de fazer isso, cara Para de perder esse tempo Para de cozinhar folhas Para cobrir a tua nudez Deus conhecia a tua nudez Deus conhece o teu pecado Deus conhece o teu erro Ei, quando ele chegar Para te encontrar Esteja sim No lugar marcado Na hora exata Diga para ele O choro vai durar uma noite Mas a alegria vai vir A alegria vai vir Na viração do dia A alegria vai vir Essa é a promessa Do nosso Deus Para as nossas vidas Levante as tuas mãos Vai Erga a tua voz E diga Eu quero esse encontro Eu não quero mais perder tempo Aleluia Aumenta o nível da tua adoração Diga assim O choro dura uma noite Ei Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite O choro dura uma noite Vai Ela vem pela manhã Eu creio Se você crer Então diga E ainda Que a figueira Não floresça E não haja E o produto Da oliveira Vida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E todavia eu me alegrarei E ainda E ainda Que a figueira E não haja Fruto na vide E o produto Da oliveira E todavia eu me alegrarei Eu já estou encerrando a minha participação aqui Aqui Vou continuar ali Mas deixa eu te falar uma coisa O povo de Israel passou 40 anos Recebendo maná do céu Diga maná do céu É provisão de Deus O povo passou 40 anos Crescendo sapato no pé Diga sapato crescendo no pé É provisão de Deus O povo passou 40 anos Com a roupa crescendo no corpo Diga roupa crescendo no corpo É provisão de Deus O povo passou bebendo água da rocha 40 anos Diga água da rocha É provisão de Deus Mas a Bíblia diz que quando o primeiro Entrou na terra prometida Cessou o maná Porque o maná é para um tempo determinado Tem gente que está dizendo assim Eu estou recebendo provisão de Deus Mas preste atenção Quando eles entraram na terra prometida A primeira coisa que eles viram Foram frutos Deus mudou o paladar deles Sabe o que Deus quer para esse ano? Deus quer mudar o teu paladar Quer coisas novas da tua vida Ele quer entregar coisas novas da tua vida Amém? Então olha para a pessoa que está A tua direita e a tua esquerda E diga assim Bem alto e bem forte Assim ó Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo E colheu todas as tuas lágrimas Mandou o profeta aqui E mandou a ti falar Eu pego o que ele te entregou E volta para o altar Que é o teu lugar E quem mandou E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Ele vai te honrar Eu creio E quem mandou margar a rede E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Bem alto e bem forte Deus conhece Vai, vai, vai E Deus conhece tua estrutura Sabe o que você está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Diga para essa pessoa E colheu todas as tuas lágrimas E mandou Está na hora da igreja Voltar para o lugar mais alto Aos pés do Senhor E quem mandou Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Ele vai te honrar Se você crer, então declare E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Ele vai te honrar E Ele te diz assim Filho, eu vou te honrar Aplauda o Senhor De todo o teu coração Em nome de Jesus Aplauda, aplauda Glorifica o nome dele